Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrosauro e no vídeo de hoje estamos continuando aqui com Lego Indiana Jones, cara sim, Lego Indiana Jones aqui no canal, já andamos bastante coisa já no Lego Indiana Jones, deixa eu abrir esse portão aqui que eu sei que os elefantes estão aqui, estão agoniados para passar por esse portão aqui, abri o portão, deixa eu mudar para esse camaradinha, que esse é o camaradinha corajoso, deixa eu quebrar essa cobra, quebrar essa outra cobra, agora o Indiana Jones pode vir, pula lá Indiana, muito bem, detalhe, eu esqueci de pegar a pá, que bacana né cara, esqueci de pegar a pazinha, e o pior é que a pazinha está com outro camarada, então isso quer dizer que a pazinha está com outro cara, deixa eu voltar, opa, vamos quebrar esses matinhos aqui, só tem que tomar cuidado para não morrer cara, vai que tem uma areia movediça aqui, eu morro, não vai ser legal eu morrer, aqui tá pá, beleza, agora vamos continuar, a menininha eu acho que ficou lá atrás cara, eu espero que eu não precise dela aqui para frente, se eu precisar dela aqui na frente, eu estou pego, vou ter que voltar tudo para lá pegar ela, deixa eu vir aqui, beleza, aqui nós vamos desenterrar alguma coisa, ah, mais um negocinho, ah, eu já tinha pego cara, nossa que pudre, perdi um baita tempo aqui, já tinha pego o negócio, vamos quebrar esse aqui todo, bom, aqui é o seguinte jurássicos, eu tenho que quebrar essas cobras aqui, porque senão o elefante ele não vai conseguir subir, tá, então por isso que eu tenho que quebrar essas, dá para entrar ali não né, por isso que eu tenho que arrebentar essas cobras aqui tudo, lá vem uma aranha gigante cara, olha ali, toma, leva essa pazada aqui, tu já some já querida, ó, a partir do momento que eu vou quebrando, nossa, eu vou ter que ir lá, vou ter que voltar para pegar a guriazinha cara, não acredito nisso, cara, daqui maldita, um elefante já foi já, para elefante, calma elefante, beleza, é, vou ter que precisar da menina cara, aqui é três coisas, opa, abriu uma parte, o elefantinho já caiu ali, cara, onde é que ficou essa menina cara, jurássicos, eu vou dar uma agilizada no vídeo aqui, quando eu trouxer a menina para cá, eu deixo o vídeo na velocidade normal, pronto, já trouxe a menina, cada um na sua bolinha ali, faz favor, para nós conseguir abrir o portão, isso, ó, deixa eu mudar para a indiana, e vamos nessa, vamos seguindo, olha, hambúrguer, um cachorro quente, e o dela é o melhor de todos, né cara, cabeça de macaco, piscando ainda, esse detalhe, o sultão está com sono, lá vai dormir, que vida, que vida de dureza, né cara, agora eu só não sei se é a janta ou se é o almoço ali, né, se for aquela, aquele cochilinho depois do almoço ali, é bacana, olha, a galera revoltou já, deixaram nós jantar e, agora estão metendo porrada em nós, tá, deixa eu trocar para ela, que ela está melhor aqui, ela está sem a pá, está sem nada, então sem pá é muito melhor, tá, eu preciso ali de uma chave, ó, tem um bichinho andando ali, dá para matar esse bichinho? Toma, dá para matar esse bichinho, tchau bichinho, Ah tá, aqui eu vou precisar de Indiana, tá, pega aí, essa querida, pega aí, aê, tem uma galera aqui já, calma aí queridão, nossa, acabei batendo carinha, sem querer aí carinha, pegar umas moedinhas, abri aqui, travada master, nossa, por que que está travando desse jeito? o que que está travando ali cara? tá, deixa eu trocar então para ele, ah, ali, nossa, não entendi por que que está travando daquele jeito ali, acho que está faltando uma peça, deixa eu só quebrar isso aqui tudo Jurassic, vai, precisa de uma peça ali, ah tá, lógico ali, tem uma peça aqui em cima da mesa, que a gente vai precisar para botar ali, para poder acessar aquela parte ali, até achei que tinha travado cara, nossa, sai, sai da frente maldito, toma, 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 aê, estamos precisando da peça aqui, deixa eu pegar a peça, ah, então agora vai né, pega essa passada na cabeça, hum, agora sim, agora deu certo, ai menina, vamos nessa menininha, então, quebra tudo aqui do sultão aqui, o sultão não quis recepcionar bem a gente, só deu um jantazinho mais ou menos, pegar umas mudinhas, nossa, lá vem a galera de novo, é bem que essa galera aqui, só tem espada, não tem, não tem arma, porque ficar atirando, é uma, é chato pra caramba, os carinha que fica atirando, até cá tem alguma coisa, não né, não, quebrar aqui, não gostei dessa decoração aqui, da casa do sultão aqui, vamos quebrar tudo, toma, 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 não para de descer gente aqui, ai, queimadinha, vai que tem alguma coisa escondida, né jurássicos, a gente nunca sabe, né, olha, ah, tem, tem um azulzinho aqui, ah, aquilo ali é, tipo um arpão, tá, esse carinha eu não consigo ativar, porque eu preciso do, o bonézinho do sultão ali, tem um maldito ali embaixo, cara, ele vai querer me atacar o negócio, bem feito, nem atingiu, maldito, deixa eu subir, que casa grande, quero ver a mulher, para limpar esse tapete aqui, ó, quero ver quem é que tem coragem, de limpar esse tapete ali, com, com vassoura ali, mangueira, tem que ter o senhor muro também, né, para botar o tapete para secar, ó, tem mais um tapetão aqui, o baixinho está junto com a gente aqui, eu achei que o baixinho já tinha ficado para trás, já ia ter que voltar para pegar ele de novo, toma galera, toma galera, toma galera, ali tem um quarto, aqui não dá para quebrar, beleza, vamos ver o que tem esse quarto aqui, a galera pulando em cima de mim aqui, que é uma beleza, né, ai, me deu uma espadada, maldito, sai, olha, nós temos um livro ali, cara, vou ter que quebrar esse livro com a menininha aqui, ah, está aqui o livro, deixa eu aguardar o livro ali na, no pequeno bolso ali, o livro ficou microscópico ali, já vem para o outro lado, e quebra ali, tá, não dá altura, tem que montar aqui a cama, a cama dessa deve ser legal, né, cara, olha aí, peguei, tem alguma coisa, tem só uns vasos, deixa eu destruir esses vasinho, tá, aqui eu acredito que já deu, né, opa, olha como ela fica tremendo, tá, braço, ai, perdi errado, braço, escondido, DNA, cruz, tamo bom, hein, chegamos no quarto, e abriu uma porta com os carinha não muito felizes em ver a gente, olha lá, olha lá, sai da porrada aqui, sai daqui mal detenho, tamo aqui, tamo aqui, essa, deixa eu ver o que tem aqui nesse guarda-roupa aqui, nossa, cara, tem dois caras mortos aqui, detalhe, tem dois caras mortos, e parece que é um, um, um quarto de criança ainda, né, olha o que tem nesse armário aqui, nada, que legal, dá pra pular aqui, não dá pra passar pela janela, nossa, uma boneca dessa do quarto, eu não conseguiria dormir naquele quarto ali, pega uma bonequinha bonita, igual aquela ali, opa, tem que empurrar alguma coisa aqui, vai, empurra a cama maldita, essa, vai lá indiana, é com a indiana, pula aí, pula aqui, pula maldito, cara, que indiana, não, não é pra empurrar maldito, pula aqui, cara, não acredito que ele bateu aqui na cama, cara, que bichinho maldito, fica aí maldito, pula aqui, pula aqui, essa, pula aqui, isso, ae, ai, tá bem, tem uma alavanca aqui, não, não, vai apelar o botão errado, não, ó, caiu uma peça lá de cima, deixa eu mudar pra essa aqui, pra esse aqui, pega, pega, isso, pegou, olha lá querida, tu que brincou de boneca, tu sabe como montar, dá pra puxar a boneca ainda, olha, apareceu a porta atrás da boneca, vamos ver o que que dá aqui, com um monte de, de bicho aqui, quebra esse aqui, quebra esse aqui, sem morrer, sem morrer, ui, arrebentar isso aqui tudo, não tem nada, arrebentar essa teia de aranha, também não tem nada, vamos ver o que tem pra cá, ah, só tem um azulzinho ali, eu não vou perder tempo pegando aquele azulzinho ali, pode esquecer, eu perder tempo pegando o azulzinho, opa, virou uma escadinha, deixa eu quebrar essas caixas, vamos montar esse negocinho, pro camaradinha passar por baixo, passou por baixo, é, agora tem que ser tu mesmo, destrói tudo aí pra nós, e tem ainda, uma moedinha azul, ai cara, cadê o Indiana Jones agora, nossa, vai lá Indiana, só ver a escadinha, fica aí guria, não querida, fica lá embaixo, querida, que só o Indiana Jones consegue passar, o que tá fazendo aqui, travadinha, master aqui no, no PC, iiii, 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 tem um monte de aranha aqui dentro, aranha não é legal, cara, vamos pular pra cá, eu preciso dos três aqui, isso aqui vai dar, acho que aqui, nossa cara, que bicho feio, deixa eu pegar esse aqui, galera, seguinte, vamos passar, tá, cadê a menininha, cara, que droga, né, cadê ela, cadê ela, nossa cara, o que tá fazendo aí, querida, vem Indiana, vem Indiana Jones, vem Indiana Jones, nossa, ficou, um lá na casa do chapéu, outro lá na outra casa do chapéu, o que vocês estão indo pra lá, todo mundo junto, ah, não acredito que não consegue pular, cara, meu, que podre, cara, agora que eu acho que a guria vai vir até de mim, aí complica tudo, vai aí, sobe, volta tudo de novo, tá todo mundo aqui, podemos dar continuidade aqui, ah, então, veio os três agora, né, tá todo mundo aqui, tá, ah, beleza, então, vamos seguir então, né, deixa eu pegar aqui, essa coisa aqui, pra trazer a galera, chega aí galera, vamos pular aí, chega aí, vamos nessa, vamos nessa, não, vem, 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 pula, isso, que complicado, bom, mas nós vamos ver o que tem no outro lado, no próximo vídeo, jurássicos, não esqueça, se gostou do vídeo, aquele joinha, aquele favorito, fazem toda a diferença, e ajudam bastante, e até o nosso próximo vídeo, valeu jurássicos, até mais, vídeo, vídeo, co, e... Obrigado.